Para você que quer manter a pele mais rejuvenescida, com menos linhas de expressão, pele mais firme, com mais colágeno, eu vou lembrá-los do colágeno que eu uso, que é o melhor colágeno do mercado, que tem peptídeos de colágeno verissol, que é o colágeno mais eficiente para a sua pele, onde você vai ver melhores resultados. E além disso, ele tem um composto de vitaminas, vitaminas B6, D, E, Zinco, diversas vitaminas, um composto realmente incrível e especialmente formulado para a nossa pele, para a gente se cuidar de dentro para fora. Você vai ver já nas primeiras semanas resultados, uma pele mais firme, uma pele com menos linha de expressão, com mais viço, com mais qualidade e também vai perceber a pele mais firme. Por que eu digo para vocês que além do colágeno e as vitaminas, ele também tem ácido hialurônico, é zero açúcar, zero gordura, zero glúten, ou seja, não engorda e tem diversos sabores deliciosos. Basta uma medida dessa, um copo de água geladinha, vira um refresco delicioso e você vai tomar facilmente, diariamente. Aproveite que além de todas essas qualidades, ainda tem o código de desconto CARINA para vocês. Acesse esse link que eu estou deixando para vocês, aproveite e faça os pedidos. Esse aqui é sabor limão, tem cranberry, frutas tropicais, todos eles deliciosos, eu garanto. Obrigado. 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 Obrigado.